Gente, chegou a hora de ficar por dentro de tudo que rola na Fazenda 14. Ontem teve a última prova de fazendeiro e quem ficou com o chapéu tão disputado foi a Babi. O André, a Moranguinho se juntaram, a Bia, pela briga pela votação popular. E hoje, às 10h30 da noite, um dos três vai botar o pé na estrada. E nós vamos ver agora como foi esse desafio. No campo de prova, nada de esforço físico. André, Babi e Moranguinho precisaram usar a cabeça. Tem que ser bom de quiz e palpitar certo. Com 20 fichas em mãos, eles tinham que acertar a resposta correta. Qual é a cor do sofá da sala da sede? Meu palpite é A. Você vai colocar tudo? Eu vou, ele é cinza. Resposta, tá bom? E a dúvida só vai embora mesmo com a confirmação. E a resposta correta? É cinza. Ele é cinza. Em três, dois, um. É cinza. É cinza, lógico que é cinza. Muito bem, é cinza, Babi. Parabéns pra você. André também começou bem. Ao olhar de frente para o painel de delegação das tarefas, qual é o quinto animal de cima pra baixo? Quinto animal de cima pra baixo. Ovelha, cavalo, porco ou lhama. 20 fichas na alternativa C, que é o porco. E a gente vai juntos descobrir a alternativa, a resposta certa, a alternativa certa. Vamos lá, direção. Três, dois, um. Ufa! Moranguinho escolheu o tema basquete e arriscou. Eu vou ao tour oficial da cesta de basquete, do aro até o solo, é de alternativa A, dois metros e cinco, B, três metros e cinco, C, três metros e cinquenta, ou D, quatro metros e cinco. Quantas fichas você colocou em cada alternativa? Peraí, na B eu coloquei duas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove na C e nove na D. Nove na C e nove na D. E a resposta correta é... Alternativa B. Três metros e cinco. Morango! Moranguinho ficou com apenas duas fichas, mas logo na segunda rodada, Babi também jogou mal. A Jabulani foi uma das bolas mais marcantes da história das Copas do Mundo. Em qual ano aconteceu a Copa em que a Jabulani entrou em campo? Tá bom, então? D, três, D, três, C, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ok. E na D, um, dois, três, quatro. E a resposta correta, Babi? Nós vamos saber agora. A resposta correta é a alternativa B, 2010. Quantas fichas você ficou? Três. Três fichas. Com o larga vantagem, André ainda estava com todas as fichas, mas... Qual seleção perdeu a primeira final da história da Copa do Mundo em 1930? Quinta, foi o Uruguai, o Brasil, a Argentina ou a Itália? Isso aí. Eu vou tirar uma alternativa errada, tá? E vou tirar agora. André! Você acreditou na Itália? Será que você palpitou certo? E a resposta correta é... Argentina! André, você tá na roça, André! Meu Deus do céu, cara! Direto e reto, você tinha 20 fichas na mão! Meu Deus do céu, eu não acredito nisso, cara! André! Moranguinho e suas duas fichas estavam no jogo. Qual dos times abaixo tem mais títulos na NBA? alternativa A, Chicago Bulls, alternativa B, Golden State Warriors, C, New York Knicks ou D, Boston Celtics? Uma na C, o A. Colocou! Se você acertar, você continua no jogo e a gente toca a nossa vida pra mais uma rodada. Sim! Se o seu palpite estiver errado, automaticamente a Babi, com as suas quantas fichas, Babi? Três! Com as suas três fichas, é a nova fazendeira. Ai, meu pai! Vamos lá! A nova e última fazendeira. E a gente vai descobrir isso agora. A gente vai descobrir isso juntos. Não quero nem olhar. Ai, que nervoso! Eu não quero ver! Ai, meu Deus! E agora? A resposta correta. Em três... Dois... Ai, meu Deus! Um! Caiu! Babi! Você é a última fazendeira do cercado, garota! Parabéns, Babi! É... Chegou a hora da decisão. Nós teremos gente que vai colocar o pé na estrada, não é? Nós vamos ver agora os depoimentos dos três roceiros. Pra começar, e obedecendo a ordem alfabética, o primeiro a falar é o André. Vocês viram o jogo desde o começo. Sabem da minha coerência, da minha verdade. Jogo honesto, jogo limpo. Do começo até aqui. E eu sei, vocês já fizeram isso uma vez. Eu lembro que eu falei, sejam fortes, sejam fortes. E é sobre isso que eu tô falando. Mais uma vez aqui na roça, exército de homens só. Mas tenho vocês aí, do sofá de casa, família brasileira. A galera toda ligada no Play Plus. Votem muito. Fica, André. É reta final. Eu preciso muito do voto de vocês. Corrente do bem. Fale pros amigos. Vamos espalhar isso. Vamos expandir isso mais uma vez. Pra que eu continue aqui nesse jogo. Faltar muito pouco. Uma semana pra acabar, gente. Eu dependo disso. E por isso eu peço muito a vocês. Vote, fica, André. E muito obrigado, galera toda, por me manter aqui nesse jogo. E agora vamos conferir o depoimento da segunda roceira. Agora é a vez da Bia dizer por que ela não deve sair da Fazenda 14. Tô aqui pedindo a ajuda de vocês. Por favor, vota muito em mim. Eu tô bastante nervosa. Tá faltando uma semana pra final. E eu tô na roça. É um desespero. Dei o meu melhor aqui dentro. Quero muito continuar jogando. Me esforcei, fui eu mesma, gritei, briguei, xinguei, me posicionei, brinquei, dei muita risada, me diverti muito aqui dentro. E eu quero muito ir pra final. Mas eu vou conseguir só com a ajuda de vocês. Sou muito grata por vocês terem votado pra eu entrar aqui dentro. Foi uma experiência incrível. Mas eu quero a ajuda de vocês agora pra votar pra eu continuar aqui dentro e continuar com o meu jogo. Gente, por favor, vota muito em mim. Eu tô, nossa, muito nervosa, porque eu quero muito ir pra final e tá faltando uma semana. Você decide através do R7 com o seu voto. E pra fechar os depoimentos dos sorceiros, vamos ouvir as justificativas que a Moranguinho usou pra fundamentar a permanência dela na disputa. Oi, gente linda de todo o Brasil. Tô eu aqui mais uma vez pra pedir pra vocês que não soltem a minha mão. Vocês me seguraram, me apoiaram, me abraçaram em duas roças. Essa é a minha terceira roça. Há uma semana da final. E eu tô desesperada, porque eu não posso sair logo agora. Fica, Moranguinho. Fica, Moranguinho. Votem, compartilhem. Mandem pros amigos. Me abraçem mais uma vez. Eu me sinto abraçada por vocês toda vez que eu volto da roça. Eu sinto o carinho de vocês, o afago de vocês. Então, por favor, votem pra que eu fique. Eu quero muito ficar. Eu quero muito poder estar na final. Votem, votem muito. Fica, Moranguinho. Por favor. Beijo, Brasil. Bom, quem achou que a casa vazia ia ficar com um clima mais tranquilo, se enganou. Porque a coisa pesou de madrugada, principalmente entre a Morango e o Irã. O Irã não engoliu a acusação dela de que na hora H ele jogou o André lá na roça, ele não é amigo coisa nenhuma. Ao mesmo tempo, Pelé e Bia também não tem jeito. Pra você ter uma ideia, a Bia precisou de ajuda pra cuidar dos animais e ele se recusou a ajudar. A mesma coisa fez o Irã. Falou, não vou ajudar a Morango a cuidar dos animais. Eles acabaram tomando uma punição porque a Bia não foi cuidar das ovelhas e eles vão ficar 48 horas sem gás. Então, a coisa ali não tá nada fácil. Vai ser uma roça quente. E cada vez vai ficando mais apertado e mais difícil, ok, Linha? Muito obrigada. Obrigada, Keira. Muito mais. César, é com você. Ah, lembrando, hoje tem eliminação às 10h30 da noite, viu? Quem é que vai botar o pé nesse pra daqui? Quem sai da Fazenda 14? O André, a Bia ou a Moranguinho, hein, César?